Bem-vindos ao canal Easy Life Gaming, hoje estou aqui para fazer um tutorial muito rápido, vou-vos demonstrar como é que vocês conseguem mudar a arma de mão basicamente vou-vos mostrar um comando que vocês clicando em qualquer tecla vocês vão mudando a arma de mão, provavelmente vocês já viram pessoas a fazer isso e o comando é bind and toggle cell right and 01 e aqui neste bind onde eu escolhi N vocês podem escolher a letra que vocês quiserem neste caso eu escolhi o N e sempre que eu clicar no N a arma muda de mão, vocês provavelmente já viram muitas pessoas a usar isso e caso vocês queiram manter apenas a arma no lado esquerdo ou no lado direito o comando é cl underscore right and 0 para a mão esquerda e 1 para a mão direita como vocês podem ver, se vocês gostaram do vídeo deixem o vosso like aí em baixo e subscrevam o canal